Olá pessoal, eu sou a Camila, mãe da Júlia, fala oi. E do Miguel, fala oi filho. Oi pessoal, eu sou o Miguel, lindo. Dinossauro meu? Dinossauro, é? Gente, hoje eu consegui ganhar dinheiro, graças a Deus, ganhei 27 reais, mas com tomar cuidado com a ganância, porque eu tinha ganhado 25, a minha meta era 25. Ganhei, aí eu falei, ah, vou tentar um pouquinho, aí consegui, acho que perdi um pouquinho, aí consegui recuperar depois. Eu sei que chegou no 34 reais, aí a gente falou, ah, se eu conseguia, será que, olha, quase que eu vou perdendo tudo que eu tinha conseguido de novo, então a minha meta foi 25 reais, bater 27, sair da operação. E é isso que eu fico de olho ainda nela lá, mas eu acho que eu não vou ficar, o ideal é você bater a meta, sair e esquece, tá? A minha meta é pouco, porque eu já perdi muito dinheiro, perdi muito mesmo ontem, achei que tinha perdido 3 anos e pouco, e no fim perdi bem mais, porque tem, acho que o entra e sai da corretora, então isso eles também descontam, é lógico, né? Então, além da minha perda, tem a perda da corretora lá, não é perda, a parte da corretora, que não é barato, mas eu achei estranho que deu mais que o dobro, até eu dou uma questionada. Mas é isso, tá bom? Não existe dinheiro fácil, tem que estudar, e eu ainda tô aprendendo, né? E aí eu vou compartilhando aqui com vocês. Amanhã eu começo a trabalhar, se Deus quiser, ir lá com o meu pai, voltando a ser empregada, né? E é isso. Obrigada, até amanhã, se Deus quiser, e tchau! Tchau, tchau, filha! Hoje era pra falar do Miguel e do movimento dele, vou falar aqui com vocês rapidinho. Ele tá belezinha, ainda faz um pouco de xixi no chão, faz na noite, essa noite ele fez, porque ele foi no aniversário e não fez xixi antes de dormir, então acabou fazendo, eu imaginei que ia fazer, ele fez mesmo, devia ter levado ele pra fazer xixi à noite, né? Mas, é... até que ele tá indo super bem, sabe? Às vezes faço uma chantagem pra ele dar um dinheiro e tal, mas eu sei que isso também não é o certo, eu acho, né? De fazer chantagem pra criança, tá? Mas é tipo recompensa, ó, faz isso bonitinho que eu te dou, então não sei. Mas quando ele ajuda em casa, eu dou um dinheirinho pra ele, comecei a dar um dinheirinho pra ele. É... come muita bobeira se deixar, então tem que ficar de olho nisso. Acordando muito tarde, a rotina dele tá horrível. Tá dormindo tarde, acordando tarde, quem sabe que a escola vai melhorar. E é isso, tá certo? Tá esse neném lindo, tá muito obediente, tá muito inteligente, já montou o cabelo da cabeça dele sozinho. Esse é o meu menino. Vem cá, dá tchau, pessoal, filho. Vem cá. Fala tchau, pessoal. Ah! Agora ficou com vergonha, gente. É isso, obrigada e até amanhã, se Deus quiser. Tchau! Dá tchau, filha. Tchau, pessoal. Fala. Ai! Fala. Ai! Dá tchau, filho. Miguel, dá tchau. Que isso? Ai, ele precisa de médico, gente. Eu vou cuidar dele. Ai, ele tá caliente. Dá tchau, pessoal. Tchau. Não. Fala... Não, então. Não é pra falar ou fala sério? Do conto, né? Do conto, né?